Quem será? Minha filha. Tava demorando. Hein, filhinha? Fala, meu amor. É mamãe. Mãe, o Diogo me bateu, mãe. Saiu de casa, sumiu, sem falar comigo. Ele não tá no hotel, não tá na casa da mãe dele, ele sumiu. Peraí, Marina. Fala devagar. Não tô entendendo nada. Repete. O Diogo, mãe! O Diogo me bateu! Bateu? Bateu? Bateu como, Marina? Onde é que ele tá? Eu não sei, mãe. Que droga, você não tá me ouvindo? Ele não tá em casa, não tá na casa da mãe dele, não tá no hotel. Calma, Marina. Mãe, pelo amor de Deus, onde é que você tá? Eu liguei pro seu celular milhões de vezes, só dava caixa postal. Eu fui ao teatro. Falei com a Shirley, fui ao teatro com uma amiga e a gente ia jantar agora. Mãe, o que eu faço, mãe? Se ele não voltar pra casa, eu me mato. Eu me mato! O que é isso, Marina? Se mata. Vai dar uma de Heloísa agora? Você não fala isso! Não fala isso! Foi por isso que eu brinquei com ele! Tá bom, minha filha, calma. Eu tô indo pra aí, tá? Tá bom, já sei. Não vou mais jantar. Eu como alguma coisa aí. Fala pra Shirley ficar com você até eu chegar. Ela tá aqui. Já me deu um chazinho, comprimido e tudo. Mas não demora, não. Mãe, eu tô precisando de você. Pelo jeito, a noitada acabou, né? Telefonema de filha dizendo que o marido sumiu. O que você acha? Corta qualquer tesão. Vamos? Vamos. Oi? Pode deixar ver, Oswaldo, que quando o Rodrigo for embora eu fecho o portão. Ué, cadê a Paulinha? Não veio com vocês? Não. Ficou na casa da Marcinha. Vai dormir lá. Mas amanhã elas vêm juntas pra escola. Tudo bem. Ela deve estar como mais gosta. Boa noite. Boa noite. Pena que o filme era chato, né? Acho que se eu não tivesse tão cansado até aqui ia gostar, viu? Mas madrugando do jeito que eu madrugo não dá. Ah, mas é cedo ainda. A gente podia ter parado em algum lugar. Fica pra outro dia. Ai, Rodrigo, não me deixe nessa situação. Não tô fazendo nada. Não tá, mas tá querendo fazer. O que você tem contra? Eu não tenho nada contra. Mas é que eu ainda não tô preparada. Só por isso? Preciso de um tempo. Veja bem. Eu não tô querendo roubar a namorada do meu amigo. Não tá roubando. Ele não é mais meu namorado. Mas ele me deixou marcas. Que não se apagam assim tão facilmente. Deixou mais que marcas. E você continua gostando dele. Não precisa esconder. A gente olha pra você e a gente vê logo. Desculpa, Rodrigo. Eu achei você tão legal. Eu não queria te magoar. Não tá me magoando. Quer saber? Eu sempre torci muito por você e o Cláudio. E ainda torço. Mas... Se um dia acabar mesmo esse chamego todo... Eu vou estar de plantão. Tá me goivando. Não. Verdade. Eu curto muito você. Sabe aquela garota que a gente queria levar pra casa, apresentar pra família, namorar, ficar noivo, casar, tem um bando de filhos. Essa garota pra mim é você. Cláudio falou uma vez uma coisa parecida. Desculpa. 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 Eu não mereço tanto, sabia? Eu não mereço tanto, sabia? Desculpa. 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 Se inscreva no canal.